Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na praia de Canasvieiras, aqui em Floripa. Eu quero registrar para vocês, hoje é o quarto episódio da nossa série na prática. Eu trouxe o meu cooler, aqui ó. Esse é o meu cooler e aqui é a praia do Canasvieiras. Nós vamos hoje estar caminhando por aqui por essa praia e vamos estar no nosso propósito da venda de água. Quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e vem conosco para mais um episódio da série na prática. Esse é o quarto episódio que nós vamos estar realizando hoje. Vem comigo e vamos lá. Vamos descer lá para a areia para a gente mostrar para vocês aí como é que é. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, galera. Já chegamos aqui na faixa de areia e vamos já descer ali para começarmos a vender a nossa água, para começar a oferecer aí para o pessoal. Vou estar filmando aí um pouco para vocês, só não vou filmar as abordagens nos clientes devido a gente não causar nenhum tipo de constrangimento para as pessoas. Então é isso aí. Mais um dia e vamos lá. Vamos lá porque é na prática que a gente vê se realmente funciona e é na prática que a gente vê se realmente dá certo. Vamos lá e é isso aí. Vem conosco aí para mais um episódio da nossa série na prática aqui em Canasvieiras, praia do Canasvieiras, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Vamos lá. 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 O movimento hoje aqui na praia do Canas Vieiras, aproximadamente meio dia, o sal está bem quente. Estamos aqui vendendo água e registrando para vocês o movimento aqui na praia do Canas Vieiras. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.